E quem está aqui comigo no estúdio é o Rony Silva, ele veio fazer um convite para a população de Ariquemes, está participando da Copa Society Rondomoto, Saulo Moreira e Clínica São Rafael. Rony, essa Copa começou agora em outubro e ela já vai finalizar no final de novembro, está sendo uma Copa praticamente profissional. São vários times de Ariquemes, de outra cidade, vale a pena as pessoas estarem indo assistir aos jogos. Com certeza, satisfação de estar novamente aqui com vocês. O campeonato começou dia 21 do mês passado, vai terminar agora dia 25 do mês de novembro. Então praticamente 34 dias de competições, um campeonato que teve participação de 16 equipes na primeira fase, foi limitado porque se fosse deixar aberto ia ter mais de 40 equipes, mas como o tempo não espera, está no final do ano, tempo chuvoso, foram convidadas apenas 16 equipes, sendo oito equipes de fora do município de Ariquemes e oito aqui da cidade de Ariquemes. E estamos na fase já, fase de mata-mata, quarta de finais, onde classificou as oito melhores equipes, totalizando aí quatro equipes de Ariquemes e quatro equipes de fora do município de Ariquemes, para você ver o nível aí que foi essa competição. Sim, no caso, quem pode estar participando? A entrada é gratuita e quais são os dias de jogo? É gratuita, é lá na Arena Renascer, no Campus Society, não paga nada, a competição é amadora, mas tem vários jogadores profissionais, no caso aí de Porto Velho, Solimões, sei lá, tem Rob, tem Guarate, Quintino, vários jogadores que disputou o profissional esse ano e aqui em Ariquemes também, as equipes aqui tem jogadores conhecidos do cenário estadual. A premiação vasta, né, por campeão vai ser uma moto, zero quilômetro, 2018, o cara ganha moto, o time ganha moto esse ano, já vai pegar uma moto do ano que vem, né, e o vice-campeão será dois mil e mil reais para o terceiro colocado. A premiação do primeiro lugar é da Rondomotos, né, quero mandar um grande abraço a toda a equipe da Rondomotos, ao Amarelo, o segundo lugar é oferecido pelo deputado Saulo Moreira, né, e o terceiro lugar pela Clínica São Rafael, em nome do doutor Ramiro Salles, né. Então, já está na quarta de finais, teve o jogo antecipado sábado, aonde que a equipe da tornearia Tito passou pela equipe da FAAR e está esperando agora o ganhador de um jogo de amanhã, no caso, Cujubim, né, chácara vitória de Cujubim contra a equipe da Gima. Então, assim, o campeonato está a todo vapor e você, torcedor, que gosta de um bom futebol, faça aqui o convite para você participar amanhã, a partir das 20 horas, tem o primeiro jogo e 21 horas o segundo jogo. Vai lá assistir, ver um grande jogo, sair de casa e ver um grande jogo com grandes nomes do futebol de Ariquemes e de Rondônia. Sim, terça e quinta tem jogo, até o dia 25. Com certeza, isso da Copa Rondomotos, né, Saulo Moreira e Clínica São Rafael. Mas tem também hoje, no caso, à noite, lá na Arena Renascer, a rodada de abertura, né, a primeira rodada da Copa do torcedor. O que é a Copa do torcedor? Aqueles torcedores que gostam do Vasco, do São Paulo, do Grêmio, um exemplo. Eles, é, torcedor se une, vai lá e disputa essa competição, que é a categoria Master, 35 anos acima. Começou sábado com duas partidas e hoje tem mais dois jogos lá. Mas amanhã é a Copa Rondomotos, que esse é o estadual que todo mundo está falando aí, o melhor campeonato do estado no momento. É. Rony, você que está nesse meio aí dos jogos da nossa cidade, está por dentro, até o fim do ano eu acho que vai ter mais Copas Armadoras. Tem como participar? Você tem alguma informação para estar passando? Porque às vezes tem alguém assistindo e queira participar, como é que faz? Olha, é, sobre a minha coordenação vai ser essas duas Copas, né, que eu estou à frente aí, até porque vai acabar agora no final de novembro. E dezembro vai ser muito chuvoso, né, final do ano, muita gente vai viajar. É, sempre tem outras pessoas que coordenam campeonato. Estou sabendo que vai ter outro campeonato aí no mês de dezembro, que é feito pelo Thiaguinho, né. Mas assim, não sei como é que vai ser o campeonato e como é que vai ser a data. Vocês que estão aí na sintonia, procura o Thiaguinho, que vai ter esse campeonato, eu não sei o início certinho. Mas a Copa Ronda Almoço, como eu vim falar aqui, as quartas de finais já teve um jogo, que eu citei, que foi a equipe da Tornearia Tito, que já passou pela equipe da FAAR, Faculdade FAAR. Mas amanhã tem lá, às 20 horas, Gima versus Barsinha. E tem também Cujubim, às 21 horas, enfrentando Jacaré, que é um time lá de Jaru. Só tem o nome, Jacaré, para você ter ideia que já mete medo, né. E na quinta-feira, a partir das 21 horas, tem aí o jogo entre Floresta Madeira, de Alto Paraíso, e HC Solimões, de Porto Velho. Esse é o jogo das quartas de finais, porque o Jacaré, a equipe do Floresta Madeira, tem o Abimael, ex-Ariquemes, tem o Leleco, ex-Real Ariquemes, né. E já a equipe de Porto Velho, especificamente, são recheados jogadores aí, que é conhecido, renomado, do estado de Rondônia. Então, convite a vocês participar desses jogos, porque esses jogos, é jogos mesmo de alto nível no estado de Rondônia, e está aqui em Ariquemes sendo envolvido esse campeonato. E vamos torcer para Ariquemes, né. Com certeza, tem quatro times de Ariquemes, né. Tem quatro times. Um já passou, que é a tornearia Tito, mas tem na briga aí, Gima e Barsinha, que vai se enfrentar, vai passar só um, né. Tem na briga também aí, aí são os outros quatro de fora, né. Tem o Floresta Madeira, de Alto Paraíso, HC Solimões, de Porto Velho, o Jacaré, de Jaru, e o Chacra Vitória, de Cujubim. Então, vai ficar na superfinal, com certeza, dois de Ariquemes e dois de Fora da Cidade, né. É, da região aí do estado de Rondônia. Então, faço um convite novamente. E aí, durante as competições, eu vou voltar aqui para falar da cena final. Sim, com certeza. E chamar o povo também para a final, que a final vai ser dia 25 de novembro, lá na Arena Renascer, na parte da tarde. E junto com essa final, vai ter a terceira e quarta também, do estadual Rondô Motos, Saulo Moleiro, e vai ter também a final da Copa do Torcedor. Então, a Arena Renascer vai ser um canteiro de esporte, no dia 25. Ok, muito obrigada pela sua participação, Rony. Te aguardo aqui, então, para falar da semifinal da Copa Rondô Motos, Saulo Moreira e Clínica São Rafael. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Música Música